Fala aí galera, Rodioca trazendo mais um vídeo, dessa vez, Urguteira na Jungle, mano, campeão brabo demais, acabou de sair no PBE, olha que maravilha, vamos botar na Jungle que nós é, mano, nós é maluco, só vem, e como sempre tem outro Urgute na Jungle do lado de lá, na verdade eu sou esse Urgute aqui, então a nossa botinha é essa, mid top, tá certo. Ahn, quem que tá de suporte pra esse Twitch? Deve ser o Caim, mid e top, top sem TP com Ignite, tá de boa, vamos que vamos, ó, vamos dar um zoom aqui no campeão, pra vocês verem, como é que tá o campeão, de frente, ixi, olha o lag, esquerda, pra lá, ó, tem uma corrente que é a ult dele isso aqui, e pra cá, direita, esse é o novo Urgute, meu pai, Urguteira braba demais, o negócio é o seguinte, passiva dele, tá vendo que ele tem as perninhas, cada perninha dessa sai um tiro, tá vendo que tá saindo foguinho aqui, ó, cada perna dessa sai um tiro, sai um tiro de uma perna, por exemplo, se, se eu atirar no inimigo que tiver aqui, sai dessa perna aqui, Ahn, essa perna aí entra em cooldown, eu posso tirar com as outras, tá, ó, se liga, vou, opa, meu W, eu comecei aqui solo, mano, o que que esses malucos não vai me ajudar, velho, meu Deus do céu, meu pai, aí, nós tá jogando bem, né, começamos bem, obrigado pelo, pelo lixo, Puta que eu pariu, aí nós tá bem, viu, aí nós tá bem, pra caralho, e o cara já morreu no top, caralho, mano, fudeu, o que que eu vou fazer, sem dois potes, sem o smite, mano, o pb, os caras é muito filha da puta, os caras não ajudam em nada, mano, vou fazer esse aronga aqui, Tá de boa, tá vendo que quando, tipo, eu uso o meu W, além de eu ganhar minha barreira, eu consigo atirar com a metralhadora, tá, deixa eu atirar com a minha perninha aqui, Olha lá, posso atirar com essa agora, só alegria, mano, que lixo, na moral, que lixo, mano, os caras me fodeu aqui, eu vou tentar dar um gank, já tá tudo fodido mesmo, Meu pai, meu pai eterno, agora eu vou pro red Ai, que zica, meu Deus do céu, que bosta de jungle que eu tô fazendo, velho, muito ruim, eu vou começar sem o lixo, nada mais com o campeão que eu não conheço, então vamos tentar brilhar aqui, Bater pra cá, mano, o tiro dele é tipo do Graves, cara, bem forte, né, Olha lá, chegou lá o nosso W, a gente vai ter que ser obrigado a voltar, né, porque a gente não teve lixo, era pra gente ter feito com o Ominas Red e Blue, né, Mas meio que azedou, o Alessar não veio me ajudar e nem o Kog'Maw, e nem o Fizz, né, não ajudou, mas tá de boa, não criamos pânico, vamos fazer esse de AP, de AP, ó, de vida, e vamos correr, Eu vou tentar não comprar Ward nesse jogo pra não atrasar a minha build, e é bom que a gente consegue ver mais o campeão, tá, a gente dá mais pra trazer o campeão, não tem a intenção mesmo de ganhar, Porque é PBE, né, vocês sabem como é que funciona, pra conversar a gente não teve nem ajuda no Zaku'am, né, então é brabo, pode acontecer de eu ter roubado a minha Diago aqui, não roubou, Meu Deus do céu, olha o lag, ai meu pai, o meu W, acho que não vira usar na Diago não, Acho que melhor eu ficar de boinha aqui, Dá a caetada, né, não vou usar, vou usar no meu W, porque eu vou usar ali na, posso ir no top também, pai, A tru da tru que eu posso ir top, Será que eu só, olha esse maluco? Será que eu só, olha esse cara, ele tá dando B daqui, ó, Nível 5, vou dar nível 3, Falou, Solado, Vamos pro sapo agora, o cara usou o flash, Tomara que o Yasuo agora se vire, Nossa, Daria 37, Yasuo 10 de farm, mano, Meu Deus, Meu pai, Se liga, a gente tem que ficar girando aqui na hora da Diago, Então é o seguinte, quando você liga o W, além de você ganhar o escudo e ligar a metralhadora, né, que é a mão dele, Que é o auto-ataque dele, Ahn, você atira com suas pernas também, tá, E não precisa de você, Nossa, que merda, não tem ataque speed, Você não precisa ficar batendo no inimigo, só de você ativar o W, você já consegue, É, atirar no inimigo mais próximo, quer ver aqui, ó, Joga o Q, pra explodir, ó, o Q é tipo, É tipo um Q do Karts, que você joga no chão, bem simples, velho, O ruim que é de kaitá, kaitá aqui no PB é meio embaçado, E esse, esse campeão aqui é full kite, Ele é meio problemático por conta do move speed dele, Tá bem, bem bosta o move speed, Vamos tirar a armadura do Arong? Nossa, beleza, tirou a armadura do Arong, usando o E, Mesmo não levantando o Arong, Você dá um, uma empurrada no bicho, tá ligado? Meu Deus, Olha o que o Dara está fazendo com o Yasu aqui, A cara mesmo, Pode voltar, A cara mesmo, eu dou um invade, Por o goteiro, deve estar no bot, Vou dar um invadezinho aqui, Básico, não tem nada, Vamos ver se tem a Kwami, né? Mano, esse Yasu já perdeu a lane já, Eu não vou conseguir mais gankar aqui, A tru da tru que eu não consigo mais gankar ali, Vou mandar, vou mandar, vou mandar, vou mandar, Vamos usar o nosso E, Aí o PB está travando demais, Jogar o nosso Q, Se o Yasu não morrer, está bom, mano, Olha o Urgot, Nível 5, Cara, o Urgot era da full farm lá no bot, Meu Deus, olha o Urgot, Se morrer, Morreu, O cara morreu no top, deixa ele lá proteger, Joga a torre top, Zoa o jogo não, Só vou fazer uma limpeza, Ele está me daivando, Mas logo está daivando, O cara está de Ignite, Está de Ignite e, E está, Está enrolado, Eu vou voltar a base, Pelo menos eu estou nível 6, É o seguinte, Então o meu Q, Joga uma magiazinha no chão, Uma bolinha no chão, Isso aí vai dar um slowzinho por um segundo, Só que é meio 13 de acertar, É, Porque ela demora também a ativar, Então é bem fácil do cara, Desviar, Comprar uma bota, O meu W então, Eu ligo a metralhadora, E eu consigo ativar, Esse meu, Esse minha, Minhas, Minhas tentáculos, Minhas patas, Conforme eu ativo o meu W, Além de eu ganhar uma barreira também, O meu E, Eu vou dar um dashzinho para frente, Se eu encontro com algum inimigo, Eu jogo ele para trás, E ele fica meio que parado, Tá, Ah, Que mentira, Desgraçado, Esse dashzinho é muito curto, Na moral, O dashzinho do, Do E, Aqui ó, Olha o dashzinho, Como é que é, É bem curtinho, Tem que ter uma, Precisão atômica, De um cirurgião russo, Para poder acertar o bagulho, Tá dando umas travadas, Que é o Pbeta, Gente, Não liga não, Vamos ir para o Red agora, Nascedor, Já tem calda, A gente pode ficar andando aqui ó, Sempre girando, É bem simples de fazer a jango com ele, Ó, Tem uma calda que não ativou, Então a gente vem para cá, E eu uso o Smite, Não dá para ganhar bot, Os cara, Os cara morreu os dois lá, Tá dando umas travadas hard hein, Véio, Nossa, O Pbeta hoje está feio, O bom que eu estou fazendo, Meu item da jango de, De tanque, Olha que travada, Então, Isso aí ajuda no meu W, Tá, Eu fico bem na foto, Negócio é o seguinte, Fechamos o item da jango, Fechamos, O meu ult, Ele tem dois efeitos, Você joga no cara, Dá um slow de 75%, Por 3 segundos, Se o cara, Tem a vida, Reduzida, Mesmo que você jogue o ult, Com bastante vida, Se no meio desse percurso, Que você joga o ult, E os cara, Por exemplo, Dá um combo no cara, Nossa, Solaram o dragão oceano, E os caras, Meu senhor, Fudeu, E os caras, É, Desce a vida do maluco, Em 25%, Eu consigo puxar o cara, Com a corrente, Tá, Eu não vou puxar o top, Porque, O cara tá com 26 de farm, Pra não foder mais, Do que tá fudido, Eu não vou lá, Pra puxar a lane dele, Então eu fico quietinho aqui, Vou priorizar o meu Q agora, Acho que deu pra vocês entenderem, O Urugot tá bem fácil de entender, Na moral, Não tem perna, Pra ativar, Tem um cooldownzinho, De acho que 8 segundos, Nossa, 25 segundos, 25 segundos, As pernas, Demora pra pôr, Andara se acabando com o jogo, Vamos girar aqui, Olha lá, Se link, Se link, Se link, Quando pega todas as escadas, Como limpa rápido a jungle, Muito forte, Vamos estourar isso aqui, Eu acho que vou, Mano, Eu vou começar a dar uns gank no bot, Porque, Porque os caras, Toda hora arrumando treta, Tá ligado, Eu acho que vou, Estartar isso aqui, Meu Deus, O Yasu morreu de novo, Yasu open, Yasu open, No PBR, O Urugot tá na minha jungle, Tá na Disneylandia, Nossa, Tá no nível 7 ainda, Meu pai, Que que você tá fazendo, Mano, Passa onde eu mandei meu que, Era pra ativar o meu W, Eu tô coçando meu olho, Facinho demais, Nem pai de vida, Fazer o ar alto, Eu não sei, A tru da tru, Que eu acho que, Se eu for esse top, Eu vou morrer, Eu não vou no mid não, Que é um Zed, Eu não sei, Se esse cara sabe jogar bem, Se tem o dedo de farm, Não sei, Vamos fazer esse aqui, Olha que gostoso, Olha que gostosinho, Só vai, Só vai meu pai, Se bater, Nossa senhora, Quase que eu puxo, Era só o Fizz dar mais um tapinha, Pra ativar o, Ah, O tridente, Eu vou pro bot, Se eu for pro bot, Eu vou ativar até o, O meu ar alto, Ó, Vamos gente, Meu Deus, Ele foi, Falou meu pai, Deu bom, Tá vendo, Tá vendo como a gente tem que, Tipo, Chegar perto do maluco, E aquela, Se você ativa o W, Você diminui a sua movimentação, Você toma 40% de slow, Então você meio que se fode demais, Cara, Você tem que, Mano, Tem que dar uma estudada bem hard, Como é que é o combo desse campeão, Porque se você ativa o W, Você não consegue chegar no cara com o E, A não ser que você faça um cutelo, Se você fizer um cutelo, Você ganha um move speed ali do cutelo, Então acaba dando bom, Ó, Sempre caetando pra procurar, A cauda, Tá vendo, A cauda tá aqui, Opa, PBE, Não, Meu amor, Faz comigo não, Não usou gameplay não, Minha vida, Bot, Gol top, Tem que parar esse Darius aí, Se não parar esse Darius, Fudeu, O que que ele fez aqui, Que é isso aqui, Ai, Que limpeza da jungle fácil, 77 de farm eu tô, Fiz foi no, Foi no, Coisa, Eu vou voltar, O Yasu, Mano, O Yasu 06, Ahem, Só acertar essa rug, É GG, Falou meu pai, Falou, Olha que delícia, Meu Deus, Mano, Que magia gostosa, Aí se deixar uma minil pra mim, É humilde, Meu Deus, Eu nem sei o que eu fiz, Mas eu fiz, Eu nem sei o que eu fiz, Mas eu fiz alguma coisa ali, Comprar isso, Eu vou comprar essa, Essa parada aqui, Comprar isso, E GG, Movimentação absurda que a gente tá, Eu vou soltar essa nota no bot, I will go bot, Meu Deus, Darius a mid, Olha que gostoso, Meu Deus, Que delícia de campeão, Meu pai, Vocês viram que eu consegui puxar o cara lá? Porque o cara tá com a vida mais baixa, É, Eu vou ter que puxar isso aqui, Tem que puxar isso aqui, E, Eu vou ter que soltar o arauto, Mano, Vou ter que soltar o arauto aqui, Meu Deus, Ah, Mano, Nesse lag, Cara, Eu ia usar meu E, Pra jogar o maluco pra trás, Que lag, Meu Deus do céu, Véio, Pelo menos o arauto deu uma cabeçada lá, Meu Deus do céu, Eu ia dar um alt play lindo, Mano, Na hora que eu flechei, Eu usei o E, Pra jogar o cara pra trás, Tá ligado? E não deu, Porque é muito, Muito absurdo de lag, É muito cocô, O cara vai fazer outro dragon, Na real, Na real mesmo, Acho que a gente vai perder esse jogo, Dar essa 7 e 1, Não tem ninguém forte no meu time, A gente tem o Yas 40 de farm em 17 minutos, Dar tudo, Dar tudo, Eu acho que eu ia perder, Mas acho que, Já deu pra vocês terem uma noção do jogo, Mas eu tô afim de puxar mais maluco aqui, Se eu puxar esses caras, Tá bom demais, Ah, Calma, Aqui a gente puxar esses malucos tudo, Caim tá no nível 10, Suporte, Véio, Como é que vocês tão perdendo o bot, Pra esses malucos, Meus amores, Tá bom, Puxão, Eu não sei se aumentou o range, Acho que não, Eu vou botar no meu farm, Que eu ganho mais, O negócio é o seguinte, Fechar com o tela, Meu amigo, Se eu fechar com o tela, E uma alha congelada ali, Aí eu quero ver segurar, Mano, O tiro dele, É tipo, Parecido com o do Graves, É muito absurdo de forte, É muito forte, Aí as perninhas, Começando a nascer mais rápido, Eu acho que CDR, Diminui o tempo, Tá 13.5 segundos, Ela foi pra 12 agora, Porque eu fiz o blue, Dá meu smite, E aí, Esse arauto que eu fiz aí, Ah, gente, Não morre não, Gente, Por que que esse aço, Tá fazendo isso, Meu pai? Eu acho que eu vou me matar aqui, Mas tá bom, Alô, Meu pai, Só vem, Respeita, Respeita esse urgoteiro, Que tá louco demais, Se os moleques não tivessem fidando, A gente tava bem no jogo, Tá, Olha isso aqui lá, Olha aquilo lá, A Disneylândia lá no bot, A Disneylândia lá no bot, E o rato tá forte, Em 7 e 3, Em 7 e 3, Em 7 e 3, Rei e Runan, Sério que vai cair, Vou proteger a porra nenhuma aqui não, Passa aqui rato, Falou o rato, Passou o invi, Se fodeu, Vamos gente, Meu Deus do céu, Olha o que o Darius tá fazendo aqui, GG Darius, Obrigado Yas, Open, Puta que eu pariu, O cara tá 9 e 1, A armadura de espinho tá me fodendo hard, Puta que lá bosteana, Vou fazer isso aqui, Mais vida, E vou ter mais dano, Ai meu Deus, Yas 9 e 1, Yas não, Darius 9 e 1, Meu Senhor amado, Eu não sei jogar com ele no BR, Imagina aqui, Aí o cara me pega o bagulho aqui, Meu Senhor, Aí travou, Bora, Meu Deus fiz, Que que é isso fiz, Meu Senhor, Ai, Aí o cara tá jogando pros malucos né, E eu morri, O Alistar salvando os caras véio, Meu Deus do céu, PBE, Isa Love, O que que eu faço agora, Faço porra nenhuma, Vamos pra lá, Ver se nós arrumamos uma treta, Meu time maravilhoso, Yas 1 barra 10, Não, Não deu pra puxar, Porque o cara não deu 25% da vida, Eu vou pegar esse maluco, Tá na minha jungle aqui, O meu é, Não passa parede, Tá gente, Fazer a limpezinha da jungle, Caralho, Eu tô melhor do meu time, Que vergonha, Imagina pra vocês terem uma noção, Tá bem de boa o campeão, De jogar, Eu achei bem tranquilo, Na real, Bem forte, O tiro dele, Tá tão forte, Que lembra o Graves, Que era tirando, Bom, Comparado ao Urgo, Tiro inimigo, Eu tô bem melhor que ele, Meu Deus do céu, Sai fora, Dá uma GG, Acabou, Acabou, Vamos dar um B, Olha o Daras, Level 14, 12 barra 1, Minha mãe, Yas 1 barra 11, É nóis, Vambora, O valor com essa armadura de espinho, Me fode muito, Essa armadura de espinho, Dele me fode muito, Ou esse eu mato, Pelo menos esse Kain, Aqui no top, O Kain, Bora, Bora pegar o Kain, Aí, Se eu conseguir desviar, É nóis, Dois campeão que passa a parede, Beleza, Viu, Riot, Você está bem, Mundiça, Os caras daqui, Acabaram de pegar o cotonete, Tem blue, Tem blue, O Daras, O Daras, Na verdade, Acho que ele mata mais cinco, Junto, Não, Mataram o Daras, GG, Acabou, Ganhamos o jogo, E aí, E aí, Ele já caiu, E aí, Eu caí, E aí, O cara, Vai, Mudice, O cara está aqui, Tem T1 ainda, Buceta, Meu Deus do céu, Mano, Tem T1 ainda, Tem T1, T1, KKKKK, Minha mãe, De Deus, Bom, Yas 2, Acabou, Vai ganhar o jogo agora, Vai ganhar o joguinho agora, Meu pai, E olha que eu estou sem, Mano, Eu estou com 165 de dano, Vocês vão ver daqui a pouco, Da hora que eu fechar esse item aqui, Segura a gente, Vamos brilhar, Nossa, Minha barreira agora, 479 na barreira, Meu pai, Mano, Depois desse item, Acho que eu vou fazer dança da morte, Ou faço yumu, E aí, Daros, Como é que você está? Tuitão Caetano, Como sabe, Como conhece, Como a destreza do campeão, A gente ativa o W, Bem fácil, E o cooldown aqui, 20% de cooldown, Está com 7.2 agora, 7.2 de recarga no W, Mano, Com 40% eu vou ativar esse W toda hora, Que bagulho escroto, Meu Deus, Meu Deus, Eu morri, O Dario chegou, Está ligando o ult, O Kogman não pode morrer, Ele morreu, Nossa, Morreu todo mundo, O Kain, A gente caiu na baita do Kain, Morreu todo mundo, Essa que é a realidade, O Dario chegou, Me deu um Q, Foi a vida inteira, Caralho, 900 de gold, Acho que não precisa nem vender esse pote, Ou deram a GG, Vai, Eu confio, Nível 12, Não precisa vender esse pote não, Agora vai começar, Agora o joguinho começou, Se eu fechar esse T aqui, Acho que vou tomar menos dano, Dano da morte, Acho que é melhor, Vambora, Jesus amado, Jesus amado, Alistoro o God, Salvamos, Ó, Luizou agora, No auto ataque, E aquele Red lá, Morreu, Se a gente der uma Caldebarão, Capaz que a gente, Consiga virar esse jogo, Mas eu estou sendo explodido, Está bem hard de jogar esse jogo, Nossa, Não, Miranui, Miranui, Deixa eu dar os quietinhos ali, E aí, Meu Deus do céu, Moro, O cara não morre, Ah, Vai se fuder, O cara deu flash, Olha a vida, Que o cara realou, Meu bom, O cara vai matar todo mundo, Meu Deus, Tá morado nisso, Aí, É balanceado, Né, Aí, O cara deu quadro aqui, O solo, Aí, Accedor, Vamos comprar esse aqui, Comprar essa espadinha, Não dá, Daras tá osso, Pra você ver, Osso, 2, Doze aqui no top, Mano, Que jeito que joga, O cara meteu um Q com flash ali, O cara não tem lag, Com certeza, Tipo, Quem joga no, No norte america, Quem joga nos estados unidos, Não tem lag nesse servidor, Tá gente, Aí, Não tem como jogar, Mas, Não vai trazer o campeão, Mesmo assim, Baron vivo, Protegência top, Meu Deus, Falou pai, Moleque, Olha o que que eu prontei com o maluco, Ele veio me bater, Acho que o Baron é uma boa, Se o Daras vier, Fudeu também, A true da true, Se esse cara vier, Fudeu, E se eu errar o smite aqui nesse PBE, Com dois, Segundo de lag, E eu vou te lutar, Meu Deus, Falou meu pai, Olha como a gente vai, Mano, Salvamos, Pelo amor de Jesus Cristo, E eu vou dar dive, A true da true, Você tá morto, Né? Ter um aqui, Nessa altura do campeonato, Não vira nada, Nossa, Tô muito forte, Meu senhor amado, Tô muito forte, Mano, Vou dar um recal, Não vai adiantar nada, Do Caim vim aqui, Você é louco, Comis e bebe, Se a gente ganhar esse jogo aqui, Eu desisto da, Mano, Se eu ganhar esse jogo aqui, Fala tu, Pode largar a mão, Vambora, 40 de CDR agora, É que eu tô de blue também, Né? Se eu não tiver blue, Fico com 30, Mas o meu W 5.4 segundos, Barreira do inferno, Eu tô agora, E o Daras, Não é tudo isso também não, O Daras não é tudo isso não, Família, Eu tô muito tanque, E tô dando bastante dano, Ele pode tá por aqui, Não, Vai fugir lá no top, Vou fazer meu Zaku Aminas, Tem Drago Oceano vivo, Nossa, É muito broke, Meu senhor, Daras tá subindo, Nossa, Eu tô vendo o mapa, E eu mandei o que ali, Torto igual a minha pistola, E esse Kog'Maw tá crescendo, Hein? 8.5, Nossa, Kog'Maw tá brabo, Tá brabo, Só sai, 1525, Pro meu item, Mano, Na moral, Eu vou tentar fazer a front line, Junto com a listouro, E vamos ver o que que vira, Será? Será? Olha o meu pai, Ah, Mano, Mentira, Olha esse maluco, Veio, Olha essa mundiça, Desse campeão, Cara, Meu Deus, Acabou, Tem como fazer nada, Tem como fazer nada, O Daras tá muito forte, O cara ainda manda maestria, Tem maestria assim que no PBE, Como é que é a mundiça, Como é que é a mundiça dessa, Mano, Maestria assim que no PBE, Se não quer um servidor de teste, Cara, Mas acho que deu pra vocês terem uma noção, Do campeão novo, Mano, Tá bem gostoso de jogar, Urgotinho, Tá, Se vocês curtiram, Nossa, Até bug split, Que delícia, Delícia de jogo, De bug split, Dá pra honrar, Ainda vou honrar o Yas, Porque ele teve a, Ele teve a maior, Astúcia em Fidal Daras, Mas tá bom, Então é isso galera, Espero que vocês dão curtida então, Tão na página do grupo, Grupo do Facebook, Colado a maior curtida, Deixa seu follow também no Twitter, Ah, O, A Twitch, Link da Twitch também tá na descrição, Tô fazendo live na Twitch direto, Então deixa lá, Cola lá, Dá o follow, E ativa as notificações, Pra quando eu abrir live na Twitch, Vocês ficam sabendo, Suave, Então é isso, Tamo junto, Misturado, Valeu, Fui!